Tem cerveja aí, é o rei da cereça, o mais novo fenômeno dos faredões, Alisson Cedês, Cedo ou tarde, isso ia acontecer, O mesmo rolê, eu e minha ex, e você, Ela vai fazer raiva, mas não se estressa, me beija na boca, que ainda tem muita festa, Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar, E aí vai ser a hora certa pra te apresentar, Oh, yeah, uh, esse aqui é o meu acerto, Oh, yeah, uh, agora eu acertei em cheio, Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito, Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito, Ela vai fazer raiva, mas não se estressa, me beija na boca, que ainda tem muita festa, Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar, E aí vai ser a hora certa pra te apresentar, Oh, yeah, uh, esse aqui é o meu acerto, Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito, Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito, Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito, Pela primeira vez, no meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito, Eu tô lutando contra essa vontade de ligar, Digitei seu número, mas tive que apagar, Escrevi, te amo e desisti de enviar, Te mandei embora pensando que ia voltar, Você voltou o ponto final, Eu só queria chamar sua atenção, Confesso sem você que eu tô mal, Agora tô chorando sentado no chão, Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? E eu que disse adeus querendo ficar, Você que foi embora pra não mais voltar, Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar, Digitei seu número, mas tive que apagar, Escrevi, te amo e desisti de enviar, Te mandei embora pensando que ia voltar, Você voltou o ponto final, Eu só queria chamar sua atenção, Confesso sem você que eu tô mal, Agora tô chorando sentado no chão, Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? E eu que disse adeus querendo ficar, Você que foi embora pra não mais voltar, Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar, Digitei seu número, mas tive que apagar, Escrevi, te amo e desisti de enviar, Te mandei embora pensando que ia voltar, Chau viu papá vai? Puxa biquinho, É o rei da seresta menino, Pra tocar em todos os paredões, S3 mais a produtora do sucesso, Vem, chama na bota vai! 5 da manhã o dia amanhecendo, Na pista ainda tem cavalo correndo, O litro de dreia já foi o terceiro, Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de medo, Procurando área pra ligar pra ela, Mesmo sabendo que ela não vai me atender, Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela, O banqueiro pra sofrer, Chorei, e na vaquejada eu chorei, Quando tocou a nossa música, lembrei! Chorei, chorei! Chorei, chorei! Saudade da minha morena, chorei! E na vaquejada eu chorei, Quando tocou a nossa música, Lembrei! Chorei, chorei! Chorei, chorei! Saudade da minha morena, chorei! Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O banqueiro pra sofrer Chorei, e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei O parceria com o portal da vaquejada O junto, irmão Minha amiga Alícia Aleno Tem cerveja aí? Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei E eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desiei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Aí eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar E te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem diz que eu envio O Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Aí eu deixo quieto Aí eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar E te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem diz que eu envio Alô, meu parceiro Léo Carretinha, fim do silêncio É a galera legal Corbaça, Bahia Chama na bota Vai, menino É o rei da seresta O pipoco dos paredões Alisson Cedês O moral de cerveja E tá gelada Chama na bota, vai É o rei da seresta Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente estava certo Um episódio que nunca Vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma, que toma Que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Tem cerveja aí E tá gelada Pra tocar em todos os paredões É o rei da seresta Que saudade que toma Que toma, que toma Que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Tem cerveja aí A tia covarde O pipoco dos paredões Pra galera que come água Que nem eu Chama-te Tem cerveja aí E dá gelada Pra galera paixão Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu vejei uma solteira De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado Eu dou pegada até o pescoço Mas cansei Eu fiz nas duas depois De um ano e pouco Cê veio me buscar Só mando torrindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro Na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Eu não sei pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Eu não sei pra ser segredo De ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado Eu dou pegada até o pescoço Mas cansei Eu fiz nas duas depois De um ano e pouco Cê veio me buscar Só mando torrindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Eu não sei pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Eu não sei pra ser segredo De ninguém Cê veio me buscar Só mando torrindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Eu não sei pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Eu não sei pra ser segredo De ninguém Alisson Cerveza É o rei da cereça, menino Pouco e pouco dos paredões Tem cerveja aí Pra galera que come É o que? Carreta pitbull Paredão, patolina Lofeim, paredão Só Deus sabe o que o meu olho Vai chorar pra te esquecer Vai doer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra Do meu coração E eu vou ter que dar um jeito E me virar com essa saudade Cedo ou tarde E eu vou ter que engolecer Com essa decepção De ter amado o mundo E o seu amor de mentes Mas coração é cego Quando a sonda é sentimento E eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca quis ser Vences do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas esse sempre é troca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É o reino e a serena Tem cerveja aí, mamãe Chama na bota, vai CDB recordes Vamos, sim, vamos Puxa, menino De ter amado o mundo E o seu amor de mentes Mas coração é cego Quando a sonda é sentimento E eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas nunca quis ser Vences do meu coração Namorando ou não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal Agora Mas esse sempre é troca aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É o reino e a serena Tem cerveja aí, mamãe Chama na bota, vai Namorando ou não Tem cerveja aí E dá gelada Pra galera apaixonada É o reino e a seresta O fenômeno dos faredões Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Eu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo E de novo E de novo De novo De novo De novo De novo A galera dos paredões Toca o rei da seresta Meu coração Meu coração te procura Procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E aí E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo Do que o chavinho Do que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo Quem acabou com um barril Meu coração quando te viu Diz-se é isso, isso, isso Viu Por ela em frente do sol O frio Quem acabou com um barril Meu coração te procura Procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E aí E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo Do que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Diz-se é isso, isso, isso Viu Por ela em frente do sol O frio Quem acabou com um barril Meu coração quando te viu Diz-se é isso, isso, isso O frio Por ela em frente do sol O frio O frio Em acabou com um barril Meu coração te procura Mas que o seu barriga vai atrás do seu madruga Tem cerveja aí? Bracinho de produções Empurra o rei da seresta Temos juntos Hoje eu saio de casa cruzando o meu seito É dia de jogo É dia de jogo Aposto em todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho E o cachorrinho latido Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Como é que é? Ô rosa Diz! Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas E vamos embora É o rei da seresta, menino! Chama na bola, vai! Bracinho de produções Que que é isso, mamãe? Hoje eu saio de casa Cruzando o meu seito Moço É dia de jogo Aposto em todo o meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Ô rosa Ô rosa Ô rosa Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Faz as malas E vamos embora Se o Farley Vem cerveja aí E tá gelada Música do meu parceiro E ficar com vocês Ou partir Tô dividido Coração Amor 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 E vira reis É o rei da seresta O pipoco dos valedões Tem cerveja aí mamãe Puxa milhão Acervo de espontunete Chane e CDs Dale e CDs Dá uma corrida seresta menino Tem cerveja aí E tá gelada S3+, a produtora do sucesso Você já foi dia Z Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem E manda um oi aí pra eu ver 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 CDB Recordes Puxa, Big Joe Tem cerveja aí Seu espelho pra quebrar Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Tem cerveja aí Tem cerveja aí Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate Pra falar ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida das amigas, moça E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Cadê seu namorado, moça? Queria ser o segurança da boate Pra falar ingressos esgotados O seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Puxa, piquinho! Chama da mão! Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida das amigas, moça E me liga falando E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Cadê seu namorado, moça? Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Eu já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo E eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade E eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acha amor incompatível Foi balde Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Eu te chutei quando a raiva andava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Fala que pra te buscar ainda não é tarde Foi balde Fala que pra te buscar ainda não é tarde Fala que pra te buscar ainda não é tarde Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu te chutei quando a raiva andava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva andava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Meu parceiro, o Emerson Wizzley O homem apaixonado não segue fome Só sei dizer que mamãe É o rei da seresta O pipoco dos paredões Pra galera apaixonada, vem Abraço pro parceiro, o Emerson Wizzley Chão da bota Silvarley, o rei da seresta Cheguei Puxei a cadeira de plástico Acendi uma bituca e pedi a bebida mais barata do cardápio E achei Que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do Cantor do bairro Cantor do bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração É o bar da tonha É o rei da seresta Cheguei, puxei a cadeira de plástico Acendi uma bituca e pedi a bebida mais barata do cardápio E achei Esse lugar é a inspiração É o bar da tonha É o bar da tonha Se o bar da tonha É o bar da tonha É o bar da tonha Como eu fui magoado É o bar da tonha Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo mulher Divana Uma arte danada Essa galera é o que? H-M- Errar é humano, foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar o portão, sei que vou chorar Divana Macho da nada Essa galera é o que? H-M- Um amor que foi rever você, meu amor Um amor deixou sentir você perto de mim Um amor que foi rever você Divana Macho da nada H-M- Silvarley O rei da celeste Caminhão do gordinho Chama na bota Vai Tem cerveja e essa é pra comer Pra tocar em todos os paredes do Brasil Chama na bota Tem marcas de batom em toda minha roupa O que vou fazer Pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixar de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar Tem cerveja aí É o rei da seresta O pipoco dos paredões Puxa, biguinho Tem marcas de batom em toda minha roupa O que vou fazer Pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Mas quem ama tanto Deixar de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Oh, 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 oh Vai me abandonar Oh, 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 oh Vai me abandonar Tem cerveja aí? É o Rei da Seresta O Pipoco dos Paredões